Então vamos falar do amor. A própria palavra tem um timbre que agrada nossos ouvidos. Amor. Paulo nos falou do amor e nos deixou uma grande lição a ser dissecada. E isso é, se fosse possível, em um laboratório. Dizer o que é o amor é para os poetas e para os inspiradores. Lembre-se de que vocês se encontraram um ao outro e um no outro. E de que nunca mais andarão sozinhos.